Oi, eu sou Gabriela Hermes, triatleta, jornalista, professora, avó e empreendedora social, fundadora deste negócio social chamado Mente de Ferro, que atua por meio de uma associação. Desde 2012, co-patrocinamos projetos e escolinhas de esporte aqui no Rio de Janeiro. E você está no Mente de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, a capacidade de produção, as nossas vocações, o tamanho da nossa resiliência e falar de negócios e por que não incluir o assunto social business nesse papo. Tudo para você ter a vida que você ama. Das descobertas à transição, nós estaremos aqui juntos, em entrevistas com pessoas incríveis, com pessoas realmente que tiveram uma história, com novos aprendizados, fundamentados nos ideais de Pierre de Coubetin, o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E eu prometo que você irá, assim, ter um ar inspirador ao assistir o nosso canal. Nós regataremos alguns valores aí que andam esquecidos com essa filosofia do Olimpismo, né? Isso ajuda a gente a superar os desafios para tornar os seus sonhos, os meus, os nossos sonhos, realidade. Então, vamos ter um episódio uma vez por semana, talvez, quem sabe, né? Se eu vou conseguir, a gente vai ter um episódio a cada semana e eu quero receber as suas histórias e as suas perguntas. A sua participação é muito importante para a gente construir esse encontro com entrevistados, convidados e as temáticas também para os nossos estudos aqui no canal, que apontem soluções para as estratégias de negócio, de estudos, para ajudar o planeta e para você ter a vida que você realmente deseja. Tenha sempre em mente que você está no comando. Ninguém pode, nenhum canal pode dizer o que realmente vai acontecer na sua vida, porque você está no comando e sua realização é um presente para o mundo. Tenha isso sempre em mente. Abra sua mente, defina essas suas metas e construa um caminho seu, só seu, do seu jeito para chegar lá. Então, tenha certeza de que você está inscrito no nosso canal e não esqueça de você acionar aquele sininho que fica ali para você receber as notificações a cada postagem nova, a cada nova entrevista, a cada passo novo que nós, mente de ferro, daremos por aí pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e quem sabe daqui a algum tempo pelo mundo. E você vai conosco.